Hello my friends, aqui é o Dilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Comprimamente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me usa bastante. Nossa, bom sabadão, tá? Só lembrei de fazer o vídeo agora. Vi uma reportagem interessante, deixa esse sabadão leve, porque amanhã vai vir um vídeo meio pesado. Ucrânia, alfineta a Rússia, Dogecoin, vale mais que Rublo. Mas também estão apelando, né? Roda a vinheta. Bom, mais uma vez eu quero condenar, tá? Essa invasão da Rússia na Ucrânia. Afinal de contas, você não deve iniciar agressão contra pessoas ou países pacíficos. A Ucrânia estava lá na dela, não tem que fazer nada, um país pequenininho, tá, né? Se reconstruindo, já sofreu horrores, enfim. E aí a Rússia foi lá e invadiu com o pretexto, né? Do negócio da OTAN, enfim. Caralho, tem um negócio aqui. Bom, cara, se eu tenho a Rússia do lado, eu quero é um tanque, meu filho, na minha casa. Nossa, óbvio. Mas enfim, não vim falar de política aqui. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, que ficou interessante. Infelizmente, o povo russo também está sofrendo com as maluquices do Putin, tá? Além da Dogecoin, a Ucrânia também está aceitando Bitcoin, Ethereum, SDT, Polkadot, Solana. No total, o país já recebeu 50 milhões em Bitcoin, 37 milhões em Ethereum e 28 milhões em DOT nos seus endereços oficiais. Além de aceitar outras criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, a Ucrânia começou a aceitar a Dogecoin como uma doação. O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mikhail Fedorov, que aproveitou para pedir a ajuda do bilionário Elon Musk. Esse é o primeiro pedido feito por bilionário ao bilionário. Ah, tá falando daquela... do Starlink. Eu já tinha feito um vídeo, né, que o primeiro-ministro pediu, né, que a Rússia tinha cortado a internet deles e o Elon Musk mandou, né, os aparelhos lá para você conectar via satélite sem precisar de cabo nem nada. Velho, tecnologia só avança. Vamos lá, passando essa parte aqui, né, embora Elon Musk seja um grande advogado da Dogecoin, é impossível estimar quantas moedas ele possui. Já que a Tesla, sua outra empresa, possui 42 mil bitcoins, 42.902 bitcoins em caixa, equivalente a quase 10 bilhões de reais. E aí, o que o vice-primeiro-ministro disse? Aceitamos o memecoin, vale mais que o rublo. Iniciando o seu texto, Mikhail Fedorov, vice-primeiro-ministro e ministro da transformação digital da Ucrânia, aponta que Dogecoin já está valendo mais que a moeda Rússia, o rublo. Após cutucar a Rússia ao menosprezar sua moeda, que já perdeu 35% do valor nos últimos 7 dias, Fedorov pede ajuda ao criador da Dogecoin, né, Shibeth Nakamoto também, é porque é o memecoin, então ele fez um meme do Satoshi. E também do bilionário Elon Musk. Dogecoin ultrapassou o rublo em valor, começamos a aceitar doações em moeda meme, agora até meme pode apoiar nosso exército e salvar vidas ameaçadas por invadores russos. Donos de Dogecoin, arroba Elon Musk, vamos fazer isso. Então tá aqui o comunicado dele, né. Até o momento a carteira já recebeu os 550 mil Doge, que valem 370 mil reais. Embora seja uma quantia pequena, comparada às doações de outras moedas, vai lembrar que este é apenas o segundo dia. Além disso, o próprio criador da moeda explicou que os detentores de Dogecoins não são baleias. Enviei algumas Doge, em geral o pessoal da Dogecoin não é rico, e a própria Dogecoin é geralmente usada para pequenas transações, mas somos um grupo de carinhosos e apaixonados. Continuando, Shibetoshi mostra seu apoio à Ucrânia ao afirmar que espera que o país possa se reerguer e ficar mais forte após esse conflito. Enquanto ao preço, o rublo está valendo 0,004 real, já um Doge vale 0,67, nossa, bem mais. Então, né, estão fazendo doação lá para ajudar a Ucrânia, tá, em criptomoedas. Contudo, tem um negócio que eu tenho que falar aqui, ó. As criptomoedas também podem ajudar os russos, especialmente para fugir de sanções financeiras, como o percebado pela ex-primeira-dama Hillary Clinton. Sim, o povo russo não tem nada a ver com essa guerra, eu já falei, eles nem querem, estava tendo protesto lá. As criptomoedas não têm nenhum lado, o Bitcoin não tem um lado, né, o Bitcoin tem o lado da paz, da cooperação, né, de você fazer trocas voluntárias. O Bitcoin não é coercitivo, você usa se você quiser a criptomoeda, você usa qualquer criptomoeda se você quiser. Você não é obrigado igual moedas de curso forçado. É interessante isso aí, né, nem eu sabia que o rubro está valendo menos que Doge, para vocês verem o que causa uma guerra, ainda mais uma guerra dessa injusta. Eu não vou entrar aqui no mérito, tá, porque as pessoas já sabem qual que é a minha posição, né, guerra nunca é ruim, qualquer conflito você tem que resolver de forma pacífica, tá. As criptomoedas são assim, né, não são coercitivas e espero que essa guerra termine bem, mas é interessante, né. Cara, é um louco estar lá no poder e destrói uma nação toda e um monte de empresas saindo da Rússia, um monte de gente abandonando, né, eles deixando de apoiar, tirando empresas de lá. O único porém que eu faço uma ressalva é que o povo russo vai sofrer que não tem nada a ver com a paçoca, eles não estão em guerra com a Ucrânia, não tem nada. É o presidente maluco que quer anexar a Ucrânia lá, né, com as razões que ele quer dar lá, da OTAN, enfim, como eu falei, não vou entrar nesse mérito. Mas as criptomoedas, mais uma vez, estão no centro do mundo ajudando os países, dos dois lados, porque vai ter russo que vai utilizar as pessoas que estão sendo prejudicadas com esse conflito. Não tenha dúvida nenhuma, criptomoedas foram feitas pra isso, pra ser descentralizadas. Então, óbvio que vai ajudar os russos também, né, os ucranianos, enfim, as criptomoedas, né, é um bote salva-vidas, né, no sistema financeiro que tá um caos. A bolsa russa não abre até hoje, velho, uma semana sem abrir, olha que louco. O Bitcoin tá 24 horas por sete, ele só ficou fora do ar duas vezes na história. ele está 99,9999998% do tempo online Bankos saíram do ar, Pix saíram do ar já tiraram do Swift lá a Rússia mas o Bitcoin ninguém consegue fazer isso eu vou trazer um vídeo falando dos perigos das redes centralizadas por isso que eu gosto mais do Bitcoin mas não tem problema, pode gostar do dogecoin pode jogar em outras moedas não tem problema nenhum só tem Bitcoin e se você tiver qualquer dúvida vai na minha playlist iniciantes eu vou voltar a fazer vídeo pra iniciantes aqui que eu tô devendo no canal, beleza? Bom, bom sabadão pra todo mundo espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo dê um joinha, se inscreva no canal ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante como sempre falo, saúde e paz, correção de correta e fui!